E aí galera do canal do Gigante, ó, hoje eu trouxe um desafio pra eles, não sei se eles vão aceitar, não. Eu escrevi uns castigos aqui, ó, tudo castigo. Aí eles vão ter que escolher um número, e o número que tiver atrás, o número que eles escolher, o castigo que tiver atrás, eles vão ter que fazer. Quantos castigos você prepara? Não, você não pode mostrar nem pra mim. Nem eu posso ver. Eu vou pôr ali, eu também vou entrar no castigo, não tem problema, foi eu que fiz, mas eu faço também. Não, qualquer coisa faz assim, então, uma vez o Gigante escolhe o teu número, porque você sabe que tem, então você não pode escolher. Mas não, mas eu não lembro a sequência, entendeu? Ah, e uma vez o Zangar escolhi, porque aí você... Pode ser. Porque se você escolher, eles vão falar que você tá escolhendo o mais fraco. Não, porque eu não lembro a sequência. Tá certinho, vamos lá então. Aí eu vou colar ali então, e eles não sabem, gente, ó lá, eles estão brilhando. Não, eles podem sonhar, eles estão lá na câmera elástica. Aí eu colo assim de número, ó, porque aí eu já não sei o que que tem, entendeu? Um, vamos lá então. Então, vamos pôr aqui o número um. Só que vai parar aqui? Não, tem que parar. Bota bastante fita. Para assim. Vamos lá, galera, eu vou pegar nessa parede aqui, ó, enquanto os moleques tá ali, ó, ó lá. Os caras tá brincando. Só pra não ver. Não vai voar, né? Não, não vai. O número um. Tem que escolher o número. É. Vai se lascar com certeza, só tem que se lasca. Só. Ou tem coisa boa? Não, mas é umas coisas mais assim, é... De leves. De leves, é. Tem umas coisas meio de leves. Número dois. Aí tem um castiguinho aqui. Ai, meu Deus. Você quiser escolher um também? Não, tô de boa. Eu gosto do número sete. Se tiver sete, eu vou no sete. Ah, então eu não tenho. Ah, porque o número sete é o meu número da sorte. Ah, é? Toda vez que eu escolho sete, é só coisa boa. Eu não tenho o número da sorte. Meu é o sete e o treze. Os agalos? Os números que eu gosto. Eu ainda não tenho o número assim. Três. Fartou o Zé Duarte aqui agora, ó. Pra se ferar. Não, mas nós vamos fazer coisa também. Bom, galera, esse chegou. Agora eu vou falar... Cada um escolheu o número. Não, mãe. Você está trolando, né? Olha a cara dele. Ó, tira a parouita. De que assim, nossa. Tá com medo, né? Tá com medo. É, pra mãe... Aaaaaaah! A mãe tem ele. Vai, vai, tira. Ganhei. Três são ímpios, você começa. Três são ímpios. Nossa, você pior. Mas sabe o que é? Você tinha que colocar uma coisinha boa também. Tipo, um prêmio. Porque senão... Tem prêmio? Tem coisa boa também? Só vai se ver... Mas tem coisa boa, Michel. Faltou o Digão e o Crispim. Ah, tem coisa boa, então. Vai, quem começa o zangado? Ai, meu Deus! Eu vou no seis. No seis? Deixa a Eliane tirar. Vem, vem pra cá, Matheus. O seis. É que eu faço aniversário dia dezesseis. Ó, ó, ó. Seis. Você faz aniversário dia dezesseis? É. Eu também. Aí, viu? Vira só pro cê, Eliane. É coisa boa, viu? Não, vira só pro cê, Eliane. Vira só pro cê. Ai, quero ver a cara do zangado. Pode falar. Só com a galera, por enquanto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, galera. Quer coisa mais fácil que isso? Ai, nossa, você se ferrou, zangado. Vamos entrar pro zangado. Vamos entrar. É... Nossa. Como é que me deu o cachorro? Uai, o que o cachorro faz? Aqui ele já tem a terra só. Não, não. Uai, essa é pesada, hein? Uai, totó. Totó. Eu não quero ser pesada, hein? Aí, totó. Não, é só dar uns batidos, zangado. Esse cachorro. Agora você que vai se ver, ah. Esse putibu é pitch. É, agora você tá rindo aí, ó. Chegou também. Vai lá, gigante. Vai lá, gigante. Putibu é dez. Olha o número. Três? Nossa, o três. Três é o número do azar, né? Calma, calma. Ô, peraí, quem usa três no canal? É o Digão? Não, né? Ninguém, né? Três é o número do azar. Pode tirar, Eliane, vai. Mostra só pra câmera aqui, ó. Deixa isso curioso. Nossa. Eu queria espalhar limão. Vai ter que ir. Tá meque. Tá meque. Tá meque. Meque nesse só beber água com limão. É. Ó, já tá preparando o limão lá, ó. Foi moiar o limão, porque tem que lavar o limão. Ah, é com água, tem que ser puro. É verdade. Aí virou suquinho, aí virou suquinho de limão. Ah, é moe e filha, tá vendo o suquinho dele. Ah, ele quer puro. Eu tinha que comer ração do cachorro ali. É puro, é puro. Então eu vou descascar o limão. É chupar ou comer? É mexerico isso aí. O certo era com água. Mas você quer puro? Não, tem que ser puro. É raiz. Não, daí é mexerico, ela tá descascando, ó. Então chupa a mexerico aí, ó. Nossa, tá até babando o limão, rapaz. É mexerico, é mexerico. É nada zangado. É gominha, gominha. Ah! É limão, ó. É pequenininho, porque é do... Mas é ali, mas é limão. Nossa, olha o cheiro. Vai, vamos ver. Dá verba numa boca. Eu vou quase esmaiando aqui, velho. É um gigante. Vete a boca, vai. Vai, um, dois, três. Não, olha, é bacana. Sem fazer careta. Não, mais, é só... Só dando a bebê. Você gosta de limão aí, ó. Nossa. Ah, sim, delícia. Fazer uma propaganda boa agora. Delícia. Daí, mais. Tá vendo, tá vendo. Tá bom, já. O cheiro daí. Vou fazer a propaganda agora, ó. Esse cheiro dá uma vontade, gente. Vai, fala que é bom demais, vai. Bota na... Isso. Aí agora não ganha, não. Bom demais, vai. Ai, que delícia. Agora é a vez do zangado. Pode escolher zangado. Não, de novo não, hein. Mais um. Não acaba esse jogo, não? O digão que é bom. Mas não acaba? Não, tem mais... Um, dois. É da seis, é três pra cada uma. Dois. Dois. Pode mostrar já de cara, Eliane. Sem oração agora. Passar batom. Nossa. Eu tô com a boca mais de casa, ó. Passa só a metade da boca. Não, é baquitere, vai ficar no batom dele. Passa só a metade da boca. Ah, não. Não, pelo menos aqui, então, hein. Minha mãe acabou de comer aqui. Nem que for aqui, ó. Sei lá, né? Na testa. Como se fosse uma manteiga de cacau, assim, aquelas que a gente usa... Deixa eu passar o quê? É, passar você não quer, mas passar nos outros você quer, né, Ferdão? É, não, deixa ele, Anny. Tá bom. Então, só em cima, então. Não queixa, então. Só em cima. Vai. Ah, eu não faria isso, mano. Tá bom, passou. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, Bela. Oi, que desculpa, velho. Eu vou matar o gigante. Vem de cá, vem de cá. Eu vou matar o gigante. Era pra ele passar só aqui, ó. Ele passou no bigode. Passou aqui em cima. Ah, o gigante, eu saí. Coringa, tá parecendo coringa, Zangar. Vou matar ele. É a vez do gigante de novo. Escolhe o novo. Não, escolhe e tira. Não, escolhe e tira. Eu vou escolher esse daqui, mas como eu sou teimoso, eu escolho esse daqui. Quatro. Se ferou, quer ver? Pode mostrar ele. Pensar as unhas. Ah, com esmalte. Zangar, não pode pegar. Pode pegar. Ó, não, você acabou. Uma unha só. Mas o Zangar acabou com você. Não, ele acabou. Deixa eu ver teu rosto, Zangar. Olha aí, cara. Não, mas faz... Uma unha só, mas faz assim com a mão. Uma unha só. Mas faz assim com a mão. É, uma unha, Zangar. Hum. Não, fica bonitinho. Vai pra ficar caprichante. Nossa, cara, só castigo... Aê! Deixa eu ver, faz assim. Faz assim. Tá, deixa eu só ver. Aí, ó. Nossa! E eu te batom graçou aqui. É eu já? Agora você de novo. Tá, sobrou um e o cinco. Aí, aí. Fala o número, vai. Um, pode ir de um que você tá livre. Vai de um. Pode ir de cinco. Tá maluco? Fazer dez abdominal. É assim? É isso. Vai, vai. Pode deitar, Zangar. Vai. Eu vou contando. Vai. Um. Dois. Conta uma música. Três. Vamos, Zagado. Quatro. Estou de quarentena. Cinco. Academia. Seis. Nossa, Zagado. Sete. Sete. Oito. E eu disse, mãe. Nove. Fiz meu dinheiro. Dez. Agora. Vai, pode tirar já. Ai, tira. O gigante. Se ferrou. Vai ser. Ai, 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 ai. Cheirar o tênis ou a churra. Mas pode ser o chinelo. Oito. Deixo na terra lá. É, vai. Cheira, Matheus. Não, não cheirou, não. Pra acabar, pra acabar, galera. Eu pego, eu pego. Não. Eu pego. Vai tirar. Vai ficar na minha cara. Ô, mas tinha que ser o digão depois de ter trabalhado. Tinha que ser o digão, mano. Se ferrou. Acabou, Eliane. Acabou. Incrível. Aí, gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Aí, outra vez, a gente faz com umas coisas mais legais, coisa de comida, essas outras coisas. Falou? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.